Olá condutores, esse vídeo de hoje vai para aquelas pessoas que desistiram de dirigir porque tem muita imprudência no trânsito, ou porque veem, ou porque assistem na TV, leem nos jornais, não, é muita imprudência, é acidente, eu não quero mais dirigir. E aí tomam a decisão de passar o resto da vida no banco do carona. E eis que eu pergunto, o que você pode fazer para evitar um acidente no banco do carona? Você fica pegando a sua vida de punhado e colocando na vida, nas mãos de outra pessoa e dizendo, olha, cuida da minha vida aí, faz o que tu quiser com ela, é o bem mais precioso que eu tenho. Mas faz o que tu quiser com ela, minha vida está nas suas mãos. O modo como você vai dirigir, bem ou mal, é que vai determinar o futuro da minha vida, se eu vou continuar vivendo ou não, se eu vou sofrer um acidente ou não. E eu acho isso muito injusto. E tem algumas coisas que eu vou deixar bem claras para vocês. Enquanto nós estamos no banco do carona, nós não podemos tomar decisão alguma. Nós não podemos evitar o acidente. Tem muito carona, muito mais antenado do que o próprio motorista. Muitas vezes o carona é que avisa a tempo do motorista evitar o acidente. Às vezes não. Às vezes o carona está tão acanhado no banquinho dele, tão encolhidinho, que ele nem se preocupa de ter uma visão. Ele confia plenamente, 100% no outro motorista. Olha, gente, uma situação. É muito comum que o carona passe muito nervoso dependendo do motorista que está dirigindo. Por exemplo, tem alguém querendo ultrapassar e o motorista diz, não vai ultrapassar não, vou trancar a tua passagem. Ou quando o outro condutor que está ultrapassando vem se posicionando para ficar na frente dele, ele acelera e não deixa o motorista entrar. E tem aqueles que ainda dizem, esse aí tem que se ferrar, tem que sofrer o acidente para aprender. Isso é o ato mais desinteligente, vamos dizer assim, para encontrar uma palavra mais ou menos sutil. Porque se você interpelar a entrada daquele condutor na frente do seu carro, se você não deixar ele entrar ali, ele vai bater de frente lá na outra pista e vai sobrar para você. Porque a tendência é o veículo rodar e pegar o outro que está atrás, que está vindo. Então não é uma decisão inteligente. Quantas pessoas já passaram por isso, né? Aqui em Blumenau, nós tivemos aí há alguns dias o caso de um motorista que foi fechado pelo outro, ficou brabo, começou a perseguir esse motorista, foi até um trecho, o motorista que tinha fechado ele viu que estava sendo seguido, parou o carro e saiu de dentro do carro com um facão. Vocês já imaginam o que deu, né? O todo heróizinho, o todo brabinho, que foi lá perseguir o motorista que tinha fechado ele levou vários golpes de facão pelo corpo e ainda está internado em função disso. Levou um golpe de facão tão forte na mão quando foi se defender que partiu o braço tudo. E eu pergunto, adianta? Adianta ficar brabinho, nervosinho, dar sinal de luz, perseguir o outro motorista? E vocês acham que isso vai acontecer com vocês? Em qual papel vocês vão estar? De quem está perseguindo, na mão limpa para tirar a satisfação, ou de quem está empunhando a arma que vai atacar o outro? Gente, acidentes são provocados no nosso país todo dia, mas não significa que toda a população se envolva em acidentes todos os dias. Quem dirige com condutas preventivas no trânsito, quem dirige se antecipando aos riscos da via, com completo controle do carro, controle emocional, sabendo o que fazer, com autonomia, e a autonomia é justamente saber o que fazer. Quem dirige dessa forma não se envolve em acidente, percebe a atitude do outro, tenha calma suficiente para prestar atenção em tudo e ler a atitude do outro. Quando você vai de carona, você depende do que o outro motorista ali, que está do seu lado, vai fazer. Se ele não dirigir bem, se ele sair da pista, se ele capotar, se ele fizer qualquer outra coisa, ele vai estar te colocando no mesmo risco que o outro motorista colocaria. E faz a diferença. Não é todo dia que pessoas estão colidindo, pessoas que você conhece, estão colidindo, batendo. Pegue aí, na sua rua, uns 10 vizinhos, pergunte para ele se ele já sofreu algum tipo de acidente de trânsito. Pode ser que um ou outro, sim, mas você com certeza vai encontrar muito mais motorista que evitou acidente do que provocou acidente. A nossa população de condutores habilitados é muito maior do que a população que se envolve em acidente. Então, prestem muita atenção. Você se condenar a sentar no banco do carona pelo resto da vida não vai te proteger de se envolver em acidente. Não é garantia nenhuma para você ah, eu vou ficar no banquinho do carona porque nunca vou me envolver em acidente. Vai que você está sentado no banco do ônibus, o motorista dá uma freada, você está com a testa lá não sei aonde. Vai que o motorista do ônibus colide. Vai que o motorista que você tanto confia faz uma besteira e acaba provocando o acidente. vou contar uma coisa para vocês de novo. Para mim, não tem lugar pior dentro de um carro do que o banco do carona. Seja da frente ou o carona que está no banco traseiro. Não tem. Porque eu não tenho domínio sobre o carro. Eu não tenho domínio sobre o ato de dirigir. Eu não posso utilizar os pedais, eu não posso utilizar a marcha, eu não posso utilizar a técnica e o conhecimento que eu desenvolvi em direção preventiva para evitar o acidente. O máximo que eu posso fazer é ficar alerta e avisar o motorista. Mas o que ele vai fazer é só ele que vai fazer. Não é você. Dentro do carro, o motorista é dono e senhor de tudo. Está nas mãos dele, está nos pés dele e o que ele vai fazer. E dependendo da situação, se o carona que está no banco da frente puxa o freio de mão, o carro capota. Porque a decisão e a técnica a ser empregada está na mão do motorista. Por isso, que você dizer eu não vou dirigir porque eu tenho medo dos outros, eu não vou dirigir porque tem muita imprudência, eu não vou dirigir porque as pessoas fazem muita besteira no trânsito, fazem. E você também corre o risco de se envolver em acidente como pedestre, caminhando na calçada, em qualquer situação. Nós não temos garantias nesse mundo, gente. Nenhuma. Ninguém tem garantia de nada. Quem é que pode garantir que amanhã eu vou acordar e eu vou estar vivo? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe disso é Deus, não é a gente? Você não sabe. Você não pode, mesmo que você seja ateu, esse poder de garantia que vai levantar e vai estar vivo, vai chegar vivo até o fim do dia amanhã, não está na sua mão, não. chame do que quiser, mas não está na sua mão. É por essas e outras que eu digo. A melhor maneira, a melhor forma de você evitar um acidente, eu dirijo há um monte de tempo, eu nunca me envolvi em acidente, eu nunca paguei uma multa, nunca fui autuada por nada, porque estou sempre dirigindo preventivamente, tomando os devidos cuidados, com o controle emocional, fazendo a leitura do comportamento do outro motorista, dirigindo não com o olho fixado no veículo que vai à minha frente, mas percebendo todos os estímulos do ambiente, procurando um ponto de fuga, melhorando, treinando, me aperfeiçoando nas técnicas de frenagem segura do carro no menor espaço possível. É assim que a gente evita acidente, respeitando a distância do veículo de trás, do veículo da frente. Muitas vezes, quem está à frente anda tão devagarinho, e aí o cara que está atrás fica colando. É aquele que está começando a dirigir e anda só de primeira marcha, de segunda marcha, de terceira marcha, e não passa disso. Vai deixando o carro gastão, vai consumindo um combustível doido, anda devagar, atrapalha o trânsito, porque nessas situações a pessoa atrapalha mesmo, não adianta dizer que não atrapalha. Se não sabe o que fazer e vai para o trânsito sem saber o que fazer, vai atrapalhar e vai impor riscos aos outros. Por isso que eu insisto tanto. Treinem, treinem e treinem. E quando eu digo treinem, eu não estou dizendo pega o carro, vai dar uma volta, eu estou dizendo pegue o carro e faça ele comer na sua mão. Com pouca ou quase nenhuma velocidade. Aplique, peça para o seu instrutor aplicar para você os exercícios que ele sabe, que ele conhece. E se ele não conhece, e tiver boa vontade, ele vai pesquisar, ele vai procurar saber para ajudar você, para que você não chegue lá no fim do processo, na prova, deixando o carro morrer e cometendo o erro primário, bobo, que já deveria ter sido consertado com a intervenção correta, aplicando exercícios e por aí vai para ajudar o aluno a superar a sua dificuldade. Definitivamente, deixar de dirigir porque tem muita imprudência não vai resolver o problema. só pode ser mais um problema na sua vida que se multiplica em tantos outros. Tem imprudência no trânsito? Claro que tem. Não vamos ser hipócrita. Tem. Claro que tem. Mas tem como evitar? Muito. Tem como evitar. Se você mora numa cidade como eu, por exemplo, que todo mês de outubro tem uma festa em que todo mundo bebe, que você sabe que tem um monte de gente embriagada dirigindo fim de semana de madrugada carro capotando caindo dentro do rio para que você vai sair de noite se não for necessário? Não saia. Evite sair. Só faça aquilo que é necessário. Escolha a melhor rota. Dirija redobrando cautela redobrando atenção. Agora, também tem muito mais risco e possibilidade de acidente entre pessoas que não tem prática, não tem perícia, não treinam, não tentam dominar o carro e resolvem ir para o trânsito aprender sozinho. Porque alguém teve a brilhante ideia, e aqui eu estou sendo irônica, de dizer para essa pessoa vai aprender no trânsito, é no trânsito que aprende. Isso causa muito mais risco, tem muito mais possibilidade de acidente do que você sair da sua casa, levar seu filho no colégio, ir para o trabalho, ir no mercado, fazer tantas outras corridas com o carro, dirigir sem treinar, sem conhecer o carro, querendo aprender no trânsito, isso sim potencializa, é muito mais perigoso do que você sair com o domínio do seu carro, fazendo as suas corridas, fazendo as suas coisas, isso não é tão perigoso. O que é perigoso mesmo é a pessoa com medo de dirigir, que não sabe o que fazer, meter a cara no trânsito, para atrapalhar o trânsito, para provocar um acidente, porque não vai saber o que fazer. Saiba o que fazer, dirija com condutas preventivas, aprenda o que você tem que fazer. Treine bastante o domínio do carro, o domínio emocional, você não vai ter problemas, a possibilidade de você não se envolver em acidente, ela é muito mais que 95%, quando você toma os devidos cuidados, porque daí você lê o comportamento do outro motorista, você se antecipa às situações de risco na via, você não fica pegando sua vida de punhadinho e botando na mão do outro, você não tem certeza de como ele vai agir. De repente, é esse motorista para quem você confia sua vida quando está de carona, é esse, que por não dirigir como deve, com os devidos cuidados, que vai provocar o acidente e você vai estar sentadinho no banco do carona sem poder fazer nada. Reflitam, é muito bom a gente conversar sobre essas coisas, abrir um pouquinho a mente, não é só porque tem muito acidente por aí, que você vai ser o próximo do volante do seu carro. Lija com condutas preventivas no trânsito e você vai salvar a sua vida e a do outro. e você vai salvar o próximo e você vai salvar o próximo Obrigado.